Oi crianças, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todas bem, eu tô muito bem também e hoje a gente não tem nenhum convidado diferente, nenhum professor diferente, mas eu tô aqui e eu espero que vocês estejam aí também. E o mais importante de tudo é que Jesus está conosco em todos eles, em todos os cultos, né? Ele é o mais importante, ele é o nosso convidado especial todas as vezes. Então vamos começar fazendo a nossa oração, combinado? Igual todos os domingos, olhinho fechado, mãozinha no coração, como a gente sempre faz, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por mais um domingo em sua presença, por mais um culto, por mais uma palavra, por mais um aprendizado, por mais uma oportunidade de falar sobre o seu amor pra outras pessoas. Que essa palavra entre no coração dessas crianças, que elas entendam o verdadeiro propósito do seu amor, propósito do seu sacrifício e o propósito de tudo isso, Senhor, que o coração delas permaneçam puro e que elas queiram verdadeiramente, assim como está escrito lá em Josué 1, 9, que elas sejam fortes e corajosas para falar do seu amor, onde quer que elas forem. Eu te amo e eu agradeço por estar aqui. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado também pela tecnologia, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crianças, a gente está falando sobre gratidão e hoje é o último domingo desse tema. A gente aprendeu sobre várias coisas durante esse mês, porque foram vários domingos que a gente estava aqui. Esse mês foi bem longo e a gente aprendeu sobre respeito, a gente aprendeu sobre falar as boas novas, a gente aprendeu diversas maneiras de dar graças a Deus e sem ser só falar obrigado a Jesus. E isso é incrível, porque assim como a palavra de Deus se renova a cada manhã, nós conseguimos entender e enxergar que Deus pode usar a nossa vida para falar com outras pessoas e glorificar o nome dele. Será que vocês ainda lembram o versículo do mês? Ainda lembram não, né? Eu realmente espero que vocês já tenham decorado, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, 18, que diz assim que em tudo nós devemos dar graças. E esse já foi o último domingo com esse versículo e eu ainda estou esperando muitos de vocês, que eu sei que vocês assistem, mandar para a gente um vídeo falando, porque na verdade a gente sente muita saudade de vocês e quando vocês mandam vídeo, mandam áudio, é muito gostoso de assistir. E a gente pode repostar também no nosso Instagram. E se você esquecer ou se é a mãe de vocês esquecerem, eu estou aqui para lembrar que o Instagram da igreja é arroba igreja da restauração underline kids. Da igreja não, né? Esse é específico, esse é só do nosso curtir. E aí vocês mandam para esses. Se a família de vocês tiver também, o nosso número pode mandar ou pelo Instagram da igreja, não tem nenhum problema. É só mandar que a gente já vai ficar muito feliz, tá bom? E hoje eu vou falar sobre finalizar o nosso tema sobre agradecimentos a Deus. E eu vou ler um versículo para vocês. Tá em Efésios 5, 20 e diz assim E assim como nós falamos durante todo esse mês, a gente precisa agradecer a Deus sobre todas as coisas. Às vezes a gente, acontece algumas coisas que fazem a gente ficar meio tristinho, às vezes a gente fica muito feliz, às vezes a gente pede, a gente recebe. Mas também tem as vezes que a gente pede e a resposta de Deus é não. Também tem as vezes que a gente pede e a resposta de Deus é espera. E aí a gente precisa esperar. E nesse tempo de espera, ou até mesmo quando ele diz não, a gente tem que continuar agradecendo. Porque existe um propósito para todas as coisas. Ele pode estar preparando você para receber aquilo que você pediu. De repente não é para você receber agora, é para você receber lá na frente. Você precisa aprender alguma coisa antes de receber isso. Ou de repente, o que você está sonhando agora, nem é para você receber, porque Deus preparou uma coisa muito melhor. E aí ele diz não. Às vezes quando a gente escuta o não de Deus, a gente fica tão frustrado, né? Mas quando ele diz não para a gente, é porque ele está preparando algo muito maior e muito melhor. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem chegou ao coração do homem o que ele preparou para a gente. Esse é outro versículo, viu? Hoje eu estou falando do vários. Vocês vão anotando tudo aí. Vão guardando tudo aqui, ó. E a gente tem que agradecer por tudo isso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, qualquer resposta que a gente receba dele, qualquer lição que a gente aprenda, qualquer situação, qualquer circunstância que aconteça, a gente agradece a Deus. Porque ele sempre faz tudo com amor. Tudo com amor. Quando acontece alguma coisa na sua casa. Ou quando acontece alguma coisa na sua escola. Ou, às vezes, agora que vocês estão muito tempo em casa, às vezes vocês devem passar tanta coisa na cabeça de vocês. Porque, olha, eu vou contar. Na minha cabeça passou muitas coisas. Muitas coisas. E eu não deixei nenhum minuto de agradecer a Deus. Vocês sabiam? Aconteceram várias coisas durante esse período. Eu achei que ia fazer uma coisa, não fiz. Eu achei que ia receber uma coisa, não recebi. E eu confesso para vocês que na hora eu fiquei um pouquinho triste. E aí eu fui conversar com Deus. E quando eu conversei com Ele, o meu coração ficou tão leve, tão leve. Porque eu entendi o propósito de Deus. E por todas essas coisas que eu achava que era incrível não terem acontecido, eu recebi coisas muito maiores e muito melhores. Vocês acreditam nisso? Eu estou aqui para falar isso para vocês, porque eu sou a prova viva disso. Então, se vocês tiverem alguma coisinha aí no coração de vocês, de repente vocês nem consultaram a Deus também. Isso é muito importante. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente precisa consultá-lo antes que a gente tome qualquer decisão. E isso é uma coisa muito boa, porque deixa o nosso coração leve. Isso faz com que a gente se sinta melhor a cada passo que a gente dá, ou a cada atitude que a gente toma, a cada decisão. Você fala, ah, e agora, hein? Será que eu faço isso ou isso? E quando a gente consulta a Deus, a gente pede para Ele abrir os nossos olhos, para Ele nos direcionar para o caminho certo. Isso tudo faz diferença. E quando a gente abre o nosso coração para Deus, para que essas coisas realmente aconteçam, elas acontecem. E quando Ele põe a mão, é sempre o melhor dEle para a nossa vida. Ele é perfeito e nunca me deixa a desejar. As coisas que acontecem na nossa vida, elas sempre têm um propósito. Então, vocês nunca esqueçam disso, tá bom? Existe um propósito para todas as coisas. E em todas essas coisas, nós precisamos dar graças a Deus. Eu acho que é isso, crianças. Hoje não teve uma historinha, mas como a gente está terminando um mês e a gente falou sobre gratidão, eu acho isso um tema muito importante e que a gente realmente precisa da importância que Ele merece. Porque isso faz com que a gente crie intimidade com Deus. Isso faz com que a gente esteja cada vez mais próximo dEle. E isso é muito bom, né, crianças? Então, eu quero já falar para vocês que a Tia Tai está preparando um mês de dezembro maravilhoso, cheio de surpresas para vocês, com uma palavra nova, com um versículo novo, com várias coisas novas para vocês amarem. E domingo, olha aí eu falando domingo, como se domingo fosse um mês. E dezembro é um mês maravilhoso e eu vou contar para vocês que é o meu preferido, porque é o Natal. E Natal é a minha festa favorita, sabia? Aposto que a de vocês é do dia das crianças, mas a minha é o Natal. E então é isso, crianças. Mandem os vídeos de vocês, pensem a respeito do que a Tia Indy falou, agradeçam a Deus por todas as coisas e já criem expectativa no coração de vocês para o mês de dezembro, tá bom? Agora eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Então, de novo, hein? Mãozinha no coração, olhinho fechado, que a Tia Indy vai orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Obrigada porque o Senhor antes ministrou o meu coração e depois ministrou o coração das crianças. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para estar aqui. Obrigada pelas crianças que estão ouvindo essa palavra e que elas sejam corajosas para falar sobre o seu amor e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço que elas tenham intimidade com o Senhor para enxergar o tamanho do seu amor e que tudo que o Senhor faz é perfeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, crianças. Até semana que vem com a Tia Tay aqui junto com a gente, contando tudo o que vai acontecer no mês de dezembro, tá bom? Um beijo!